Lá em Corumbá, na Cidade Branca, vai um puxão de orelha, tá? A campanha de vacinação está em baixa, a vacina pra gripe está em baixa. Mas por isso, a Prefeitura de Corumbá tá fazendo um mutirão hoje. Chicão de Barros tá lá ao vivo. Ô, Chicão, como que tá funcionando esse mutirão aí, Corumbá, pra vacinar o pessoal, inclusive crianças contra a gripe? Bom dia pra você. Bom dia, Rodrigão. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral MS. É isso mesmo, Rodrigão. Eu estou em frente a uma das escolas que vai funcionar como ponto de vacinação aqui em Corumbá. Pro ano de 2022, a Prefeitura adotou uma estratégia diferente pra atingir um número maior de imunizados na campanha da vacinação. Desta vez, serão montados postos de vacinação em 24 escolas das zonas urbana e rural. A ação foi pensada porque a Secretaria de Educação aqui do município fez um levantamento nas suas unidades e descobriu que muitas crianças estão com a carteirinha de vacinação desatualizada, ou seja, né? Não se imunizaram contra várias doenças. Por esse motivo, a Secretaria planejou que a vacinação iria acontecer nas escolas, tanto na cidade como nas regiões distantes e de difícil acesso. Segundo o Secretário de Saúde, Rogério Leite, existem vários motivos pelos quais as crianças não foram vacinadas. Desde o pai não levar ao posto de saúde, como também não entenderem essa necessidade. Depois dessa constatação, um modelo de autorização foi enviado individualmente aos pais, ou responsáveis desses estudantes. Com o documento preenchido, as equipes da saúde vão até as escolas para aplicar as vacinas. Além do imunizante contra a Covid, os profissionais da saúde também estão oferecendo doses contra o sarampo, gripe e outras vacinas que estejam em atraso. Lembrando então a todos os pais, a todos os responsáveis, que a campanha de vacinação começa hoje, Rodrigão, e vai até a próxima segunda-feira, dia 9. E com essa proximidade do período de inverno, as autoridades em saúde recomendam que a vacinação esteja sempre em dia, pois a demanda nos postos de saúde e na Santa Casa aqui de Corumbá aumenta muito com os problemas respiratórios nessa estação do ano. É com você, Rodrigão. Obrigado, viu, Chicão.